Mensagem do dia, estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Fiquem firmes na fé e enfrentem o diabo, porque vocês sabem que no mundo inteiro, os seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9. Leia hoje o capítulo 5 de 1 Pedro. Legenda por Sônia Ruberti